Você terá 10 segundos para cada uma das ilusões de ótica. Sua tarefa será ler o número oculto. Os primeiros enigmas são mais fáceis e a dificuldade irá aumentando. Vamos começar com um bem fácil para aquecimento. Eu disse! É 784! Continuando. Espero que você tenha conseguido ver o número 5346 aqui. Subindo de nível. Que tal este? A resposta correta é 725. E um outro? Sim! É 786! Apenas 5% das pessoas conseguem ler os próximos três números. Quer tentar? Sim! Se sua resposta for 6012 está correta. E aqui está outro complicado. É 182! E se você o identificou, deve ter visão de águia. Eu disse que não seria fácil, mas tente este aqui. A resposta correta é 3708. Vamos ver o quão bem você consegue lidar com algumas ilusões em preto e branco. E a primeira está escondendo o número... 476! Isso aí! Se você achou muito simples, que tal este aqui? Espero que você tenha adivinhado que era 86.347! E agora vamos testar seus olhos com algumas palavras escondidas. Você ainda tem 10 segundos para cada desafio. Tenho certeza de que você descobriu o que é a palavra neve. Você consegue ler o que diz nessa imagem? Eclipse! Você já viu um? Este aqui esconde o nome de um dos meses em inglês. Você tem que pensar fora da caixa para lê-lo. Sinta-se à vontade para pausar o vídeo se precisar de mais tempo. Bem, o segredo era dividi-lo ao meio. Então você pode ver que é July ou Julho. Que tal este? Temos outra palavra em inglês, dessa vez um verbo. A palavra escondida é Run, que significa correr. Mais um desafio pra você! Mais um desafio pra você! E espero que você tenha encontrado! É GOL! Aqui vem um complicado! É preciso algum esforço para encontrar Banir aqui! Outro nessa categoria, só que está ficando mais complicado. Dica! É em inglês de novo! Se você leu a palavra Music nas entrelinhas, deve ser um gênio! Agora vamos ver se você consegue decifrar essas mensagens secretas. Vou dar 10 segundos aqui. Bem, as letras estão embaralhadas, mas aqui temos as palavras Prove e Norte. O que você vê aqui? Imagine o infinito! Aqui está mais um! Sal derramado! Opa! Dizem que dá azar! Você merece um doce por toda essa intensa atividade mental! Há apenas um cupcake entre todas essas casquinhas de sorvete! Tente encontrá-lo! Aqui está! Nham! Leve um tomate com você! Só consigo ver um monte de maçãs, mas talvez você tenha mais sorte! Encontrei! Há uma borboleta escondida em algum lugar entre essas flores! Você a vê? Fantástico! Está bem aqui! Você consegue encontrar o único abacaxi nessa imagem? Bom trabalho! Uma dessas folhas coloridas é na verdade um cogumelo! Você consegue identificá-lo? Muito bem! Que tal um safari para testar seus olhos? Você vê algum animal se escondendo nessas folhas? Sim, é um camaleão! E esses carinhas sabem como se misturar com o ambiente! Deve haver uma marmota escondida em algum lugar nas rochas! Encontre-a em 10 segundos! Um coiote não fará muito mal! Mas se ele trouxer alguns amigos... Oh-oh! É melhor garantir que essa área esteja livre de coiotes! Comece a procurar um local diferente para piquenique! Um desses carinhas está bem aqui! Observe onde pisa! Ouvi dizer que há cobras pelo chão! Achei uma! É melhor ter cuidado! Não vejo ninguém perambulando neste território! Vamos ver se você tem um olho mais aguçado! Que bela gazela! Você conseguiu encontrá-la? A ilusão seguinte foi criada em 1860! Ela mostra como seu cérebro percebe a profundidade e as formas! Então, você acha que a linha preta se alinha com a azul? Se você respondeu sim, está errado! Na verdade, a linha preta deriva da linha vermelha! Agora dê uma olhada nessas ilusões e lembre-se do que você vir primeiro! Pode dizer muito sobre a sua personalidade! Se parece ser uma montanha, você é uma pessoa prática! Você é persistente, confiável e gosta de planejar tudo! Superar obstáculos te deixa muito feliz! Você aprecia a estabilidade e não gosta de correr riscos! Se vir o lobo de cabeça para baixo primeiro, é um líder natural! Você mantém suas emoções sob controle, mesmo nas situações mais estressantes! Outros o admiram e respeitam por isso! Lembre-se de que não há problema em pedir ajuda às vezes, se precisar! Que tal este aqui? Se os lábios chamarem sua atenção primeiro, você é realista e sempre entende as coisas do jeito que são! Você não procura um significado oculto no que acontece nem no que os outros lhe dizem! Isso permite que você se relacione bem com as pessoas! Se você notou as árvores primeiro, é uma pessoa ambiciosa e perfeccionista até o âmago! Você nunca fica feliz apenas com o razoável e sempre se esforça para ser o número um e fazer a si mesmo e aos outros felizes! No caso de ter visto primeiro as raízes, você é uma pessoa extremamente progressista! Adora experimentar todas as novas tecnologias e estilos! Você nunca se acomoda e sempre tenta tornar sua vida melhor e mais emocionante! Aqui vem o próximo! Se identifica um papagaio, você é a alma de qualquer festa! Gosta de ser o centro das atenções, usar algo brilhante, falar alto e rir muito! Você tem muitos amigos que amam isso em você! Se o que vê é uma garota em um lindo vestido longo, você deve ser do tipo misterioso e artístico! Você prefere observar os outros sendo ativos e barulhentos e obter inspiração para o seu trabalho! Você percebe pequenos detalhes e se lembra deles para depois colocá-los na sua tela! Você tem 10 segundos para decidir o que vê nessa ilusão aqui! Se a imagem de um elefante e uma girafa for clara, você é uma pessoa confiável e trabalhadora! Você se sente responsável por si mesmo e por seu trabalho e não gosta de decepcionar os outros! As pessoas o apreciam por isso e compartilham seus segredos com você! Se avistou alguns coelhos entre as árvores, você não é tão simples quanto pode parecer! Você sempre pensa antes de dizer ou fazer algo! Sempre tem uma estratégia para cada situação de vida! É importante que você seja aceito e amado pelos outros, então faz de tudo para agradá-los! Nova ilusão, mesma tarefa! Se vir apenas dois cavalos cruzando uma cachoeira, você é uma pessoa aventureira! Quando alguém se oferece para experimentar algo novo ou ir para um novo lugar, você está sempre pronto! Você sabe que pode não gostar no final, mas prefere tentar e ficar triste do que se arrepender de não ter ido! Caso tenha notado vários rostos primeiro, você sempre terá uma visão geral e poderá encontrar a decisão certa rapidamente! Você sabe o que quer e como chegar lá e nunca reconsidera suas próprias escolhas! Essas qualidades o levarão longe em sua carreira! Continuando, que bela paisagem! Mas ela está escondendo alguma coisa? Se tudo o que vê aqui é um pouco de mar e pedras, você é uma pessoa calma e equilibrada! Às vezes você está de mau humor, mas sempre vê o lado bom da vida e segue em frente! Se você também notou alguns animais desenhados nas rochas, você tem um olho ótimo para os detalhes! Você sempre ouve ambas as partes em um conflito antes de tomar partido e gosta de fazer pesquisas e tirar conclusões lógicas! Bem, o que essa imagem aqui te diz? Caso você tenha certeza de que é o retrato de uma jovem, você é extrovertido e não pode sobreviver a um dia sem pessoas! Você é ativo nas redes sociais e gosta de ir a eventos sociais onde pode fazer ainda mais amigos! Se vê alguns cavalos e pássaros, você é mais introvertido! Você adora ficar sozinho ao ar livre! Você tem alguns grandes amigos, mas aprecia seu espaço pessoal! Quem vê o rosto e os cavalos ao mesmo tempo tem o melhor dos dois mundos! Se sente confortável em uma festa com 100 novas pessoas por perto, tanto quanto sozinho lendo um livro! O que você pode dizer sobre essa ilusão? Para aqueles que veem o rosto de uma mulher, você é realista e está muito contente com a vida! Você não espera muito dos outros e está pronto para defender sua posição se necessário! Se você vê um saxofonista, geralmente prefere seu mundo imaginário ao real! Em seus sonhos, você transformou seu hobby favorito em uma carreira! Experimente fazer isso na vida real! Quais são seus pensamentos sobre este? Se é claramente um homem mais velho, você sempre foi mais sábio e mais razoável do que outros da sua idade! É por isso que as pessoas costumam lhe pedir conselhos e você gosta de ajudá-las! Se você vir uma menina e um homem mais velho no arco, você sempre será uma criança no coração! Sua família significa o mundo para você e você sempre pede a eles conselho e proteção!